Caldeirão, 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 Paulão Na Prefeitura Municipal de Feira de Santana, no prefeito, numa coletiva com a imprensa, vamos falar com o secretário Sérgio Carneiro Ele que sempre foi o deputado nota 10 lá do Congresso Nacional E uma polêmica muito grande, a V. Exª lançou a sua candidatura a deputado federal no programa de Silveiro Silva Está mantida essa candidatura? Bom, Paulão, satisfação grande estar com você Na verdade, o que eu disse no programa do Silveiro e em todos os outros lugares É que há uma demanda em Feira de Santana, com relação à sua representatividade E eu sempre sou instado a voltar a disputar o mandato Já fui deputado federal duas vezes e meia, fui deputado estadual, fui vereador Então é natural que o povo sempre fique me provocando para que eu seja candidato Eu vou examinar isso no momento oportuno porque você sabe que você é experiente Que um ano em política é uma eternidade Então ainda temos o ano de 2017, que é um ano de trabalho, um ano para tirar o Brasil da crise E em 2018 nós vamos sentar e avaliar para ver se temos condições de ser candidato ou não Em 2014 eu também tinha essa pretensão, terminei não sendo De forma que eu acho que o sol nasce para todo mundo Quanto mais candidatos Feira tiver, de preferência eleitos, melhor para ela O suplente deputado Zé Chico, que é liderado, ou que sempre foi liderado do seu pai, doutor João Duval Carneiro Também lançou candidato e deixou claro, não deixou nem outras palavras Que o senhor é um oportunista, que o senhor não é de Feira de Santana Que o senhor abandonou Feira de Santana E que o povo de Feira sabe quem é que mora em Feira de Santana Quem é o candidato de Feira de Santana? Como é que o senhor vê isso por parte do suplente deputado Zé Chico? O senhor vê como uma traição? Não, Zé Chico não disse isso Isso? Está gravado Não disse que não carece de nome Não citou o seu nome Não, mas não citou, não falou de mim Na verdade Falou do senhor, deputado Zé Chico, a gente estava falando que o senhor lançou o nome Eu vi a gravação Se rende a... não é de Feira de Santana? Eu sou filho de Feira, nasci no hospital Dom Pedro Eu moro em Feira de Santana Eu sou secretário do prefeito Zé Ronaldo Eu trabalho três turnos E o que disse Zé Chico? Eu represento o prefeito Zé Ronaldo Já fui instado aqui agora pelo Paulo Aquino Para representá-lo à noite Em vários momentos E por óbvio que eu não poderia sair de Feira Meia noite para chegar em Feira de Santana Ou chegar em Salvador Uma hora, uma e meia da manhã Voltar para cá, seis horas da manhã O que você poderia dizer das palavras dele, deputado? Eu quero dizer que o sol nasce para todo mundo Zé Chico não pode demonstrar nenhum incômodo com relação a mim Nem com relação a ninguém Porque... Na questão de que parte do senhor para ele Ou de ele para o senhor Ele disse que sempre lhe ajudou E agora o senhor está virando as costas para ele Ele sempre me ajudou Eu sempre o ajudei Zé Chico foi suplente de João Duval durante oito anos Por sugestão minha Então eu não vou alimentar... Você está sendo ingrato, né deputado? Não, eu não vou alimentar uma pseudo polêmica com Zé Chico Porque ele tem todo o direito de ser candidato Ao que ele quiser Eu na verdade torço para que ele assuma o mandato O mais rapidamente possível Tendo em vista que ele já é suplente de deputado Eu não quero que ele assuma em 2019 Eleito em 2018 Eu quero que ele se eleja agora Quero que ele assuma agora De forma que eu não vou alimentar essa polêmica, Paulão E eu acho que o sol nasce para todo mundo O Dr. João é um nome abalizado de tudo isso aí Quem é o candidato verdadeiro do Dr. João? É o senhor, que é filho, ou Zé Chico? Eu como filho é natural Mas ele também pode ser Agora na campanha eleitoral O João Duval gravou para várias pessoas Eu mesmo pedi que ele gravasse O depoimento Eu mesmo daria o depoimento para o Zé Chico Um cidadão que trabalha por Feira de Santana Outro dia nós nos encontramos aqui novamente na prefeitura Eu o parabenizei pelo trabalho que ele está fazendo no Fluminense de Feira Trouxe o Arnaldo Lira de volta E por que essa mágoa dele com o senhor? Não acredito que exista isso O senhor não viu a gravação então? Eu ouvi a gravação Mas... Ele se refere que não mora em Feira de Santana Que isso e aquilo Você acha que ele se refere a quem? A um extraterrestre? Ele não disse que não morava em Feira Ele disse que tinha pessoas Que quando perderam a eleição Que foi o senhor Saíram de Feira João Duval quando perdeu a eleição em 1962 para Chico Pinto Foi morar em Salvador Minha mãe comprou Sofia Costa Pinto em 1964 Em 1966 meu pai veio de Salvador apoiar o Beto Oliveira E na convenção descobriu-se que o doutor Beto estava inelegível E transformaram João Duval em candidato a prefeito E ele ganhou E o povo de Feira nem tchum O senhor é o dependedor de Zé Chico? Não, eu não vou entrar nessa pilha, Paulão Eu acho que o Zé Chico é um grande quadro Tem serviços prestados à Feira É ferência E está na iminência de assumir o mandato a qualquer momento Vai assumir, é? Eu torço para que ele assuma Não, eu acho que ele pode assumir fruto de articulações políticas Que levem alguns parlamentares da coligação dele a serem ministros ou secretários municipais Obrigado deputado Sérgio Carneiro Sempre deputado nota 10 Agora notei que o senhor está um meio devagar O deputado Sérgio já foi mais enérgico O que é que está levando esse respeito, esse medo? O prefeito Zé Ronaldo que disse assim Para, não quero briga entre vocês Foi isso? Ou foi o líder maior O senador João Duval que disse Deixe lá, Zé, em paz Não, o Zé Ronaldo me conhece Ele foi me buscar exatamente por isso São os anos de janela De maturidade De sofrimento Quem matura então o Zé Chico? Não, o Zé Chico pode dizer Não, eu não vou falar de Zé Chico Porque eu não falo de pessoas Eu respeito tudo o que ele disse Eu espero que nós possamos Continuar tendo uma excelente convivência Como sempre tivemos E que Feira de Santana possa voltar a ser forte Como foi no passado E tem uma grande bancada de deputado estadual e federal Como vem tentando ter com os atuais deputados Caldeirão, Caldeirão Caldeirão, Paulão